Calma... Não! Isso! Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay, meu camaradinha! E aí, beleza? Espero que esteja tudo beleza, porque meu irmão, eu estou bolado, eu estou bolado, porque ontem, a jogatina de ontem foi triste, foi triste, infelizmente nós não tivemos, nós não avançamos. Pronto! Beleza! Aquele general maledito está ali esperando a gente, mas hoje a parada vai ser diferente, meu irmão. Toma! Beleza... Meu irmão, não tem segredo não, véi. Aqui ó, vamos aqui na marotagem, ó. Nada de jogar o gancho ali para ninguém ver a gente. Pulou, garrou, foi. Foi, 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 subiu. Agachadinho. Ó, puta merda. Vamos lá. Vamos lá que as coisas ainda estão tranquilas, ó. Pegou. Correu. Agachadinho na marotagem. Ó. Aqui não dá não, aqui, aqui faz uma baguncinha, ó. Pronto. Isso, ó. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Show de bola. Até agora está tudo na paz e no amor. Olha o malandro lá, ó. Puta merda, mas que barulheira. Olha. Pronto. Tranquilo, ó. O general e o maluco ainda estão ali. Beleza. Essa tentativa aqui está promissora, hein, papai. A gente só tem que derrotar mais um meliante. Que é o que fica ali junto com o general. Ó. Ó. Agora o general. Ó. Pronto. Beleza. O negócio aqui está legal, hein. Vamos lá. Vamos tentar vencer esse garotão, hein, bicho. Droga. De cima para baixo. Olha lá, ó. Vai tentar quebrar essa... Droga. Cabacinha. Cabacinha. Merda. Pula para frente não, maluco. Ah. Que droga, velho. Vamos lá. Ó. Droga, bicho. Puma. Puma. Não. Não. Merda. Troca, velho. Calma. Vamos lá. Calma. Não. Isso. 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 Garoto. Voltamos ele para nanar, meu irmão. É assim que se faz. Que luta, bicho. Que luta, meu irmão. Hoje foi de primeira, mané. Ah, moleque. Beleza. Foi por um fio, meu irmão. Agora o próximo passo é achar um altar, né? Porque eu não estou a fim de voltar lá naquele altar, não. Porque é o seguinte. Aquele lá, meu irmão. Se eu voltar lá. Melhor voltar lá, né? Eu estou aqui pertinho. Eu não sei. Eu não vou voltar nada, não, meu irmão. Eu não vou voltar nada, não. Meu irmão. Pode ter um outro altar aqui pertinho. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aí para baixo. E aí tem outro também, né, velho. Não morri nenhuma vez até então. Ó. Vamos dar um pulinho aqui embaixo aqui. Opa. Vamos explorar, meu irmão. Pastilha. Olha aí, ó. Estou com duas pastilhas, pô. Deixa eu tomar logo uma aqui. Olha ali a parada ali embaixo, velho. Desgrama. Não precisava, né, velho. Ter gastado a minha pastilha, né? Opa. Tem alguém ali, hein. Maluca ali já. Vou dar uma repousada aqui. Pá. Tranquilão. Beleza. Vamos lá, ó. Quem é que está aqui que me viu, velho? Ó. Tem alguém em cima ali. Que isso? Ô, meu Deus do céu. Que susto, caceta. Ô, seu safado. Porra. Simbolozinho da lacoste, velho. Beleza. Relaxa. Pô, que susto, cara. Que esse bicho me deu. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilão. Beleza. Opa. Aqui. Vamos embora, meu irmão. Vamos descer. Que isso? Terremoto? Terremoto. Caraca. Que terremoto é esse, velho? Peguei as paradinhas de sucesso aí, meu irmão. Mais lugar para descer. Vamos embora, meu irmão. Vamos descendo. Não tem outra coisa. Beleza. Vamos ficar bem ligado, pessoal. No caminho, né? Beleza. Uns altares aqui. Ali não está com cara desse lugar para a gente pular, não, velho. Ó. Opa. Aqui não está meio alto, não, meu irmão? Acho que não, né? Beleza. Opa. Gancho aéreo. X mais L2. Não. Gancho aéreo, né? Mas, primeiro, vamos revistar, né, papai? Vai que tem um itemzinho aqui. Tem uma paradinha ali. Deixa eu ver aqui. É, meu irmão. Aqui, se cair, morre, hein? Vamos lá. Gancho aéreo. Pulei. E... Caí. Show. Hehehe. Até agora está sopinha no mel, hein? Opa. Opa. Terremoto de novo. Terremoto. Terremoto. Opa. Mas... Mas... Que... Que... Esse bicho aí? Vai embora, peste. Ah... Meu Deus do céu, velho. Calma. Eu já vi que é ali que eu tenho que pular. Ó. Já foi embora. Vai, mano. Vai. Ô! Ô! Meu Deus do céu, ela me viu, hein? Calma, menina. Calma. Caraca, velho. Caraca, mano. Sinistro, hein? Salsicha atômica, velho. Ô, merda. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Não me vê, não. Que isso, Jesus? Não. Ô, bosta. Não era para ter usado isso, não. Pô, mas eu nem vi ela. Encosta aí, caralho. Não. Não. Passa, 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 passa. 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 Ah, velho. Pô, aí... Pô, a parada aqui tá... Tá complicada, né, mano? Bicho, mas... Caramba, velho. Será que eu tenho que bater... Não, acho melhor eu não bater nela, não, velho. Ó. Aí, ó. Ali não dá para eu passar. Ó, ó. Ela vai encostar em mim. Vai, vai. Não, mano. Não, velho. Pô, por quê? Não, bicho. Ah, meu Deus, mano. Cara. Que viagem é essa, meu irmão? Calma aí. Cadê ela? Ah lá, ó. Ela tá lá em cima. Ó. Aí, ó. Aí, aí. Não dá, bicho. Não dá, não dá. Como é que eu vou passar aqui? Calma. Deixa eu ver os movimentos que ela faz. Se eu for agora, ela vai me ver. Ó. Ó, ela tá olhando pra lá. Tá olhando pra cá. Tá aqui pertinho de mim. Calma. Isso. Aí, ó. O que que eu vou fazer, velho? Ela só tá fazendo esse movimento. Ó. Eu, ó. Aí, agora ela veio aqui pra perto. Não, o jeito vai ser quando ela for pra lá, então. Vamos ver. Quando ela for pra lá. Ó, foi. Vai. Ah. Assino. Assino. Ah, tá. Aí, ó. Ó, assino não. Aí, ó. Ah, meu Deus. Se esconde aqui dentro. Jesus. Ai. Uh. Ó. Ó, ó ela me vendo. Irmão, eu vou correr, velho. Ah, meu Deus do céu. Pra onde que eu corro? Joga. Pra onde que eu vou? Eu só dei uma no olho, mano. Não, 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 vejo. Caraca, mano. Vamos lá, então, né, velho? Vamos lá, então, né? Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Deixa eu tentar me concentrar aqui direitinho. Ó. É aqui que é a parada. Ó, ela tá aqui. E é pra ali que eu tenho que ir. Vamos lá. Deixa eu ficar aqui uma locadinha, né? Porque aqui, por enquanto, é sucesso. Rapaz, o segredo é observar cada movimento que ela faz. Ó. Agora. Ó. Agora. Tô malocado. Agora deixa eu observar ela. Ó. Tá em cima de mim. Vai sentir meu cheiro. Ó. Subiu. Subiu. Eu não sei, cara, quando é que ela vai dar o bote. Ó. Beleza. Beleza. Na verdade... Ah, ali, ó. Pra ali que eu tenho que ir, ó. Beleza. Calma. Calma. Foi. Foda, velho. Não. Senhor, meu Deus. Cruda, cruda. Isso. Calma. Calma que eu ainda... Eu não sei direito pra onde eu tenho que ir, velho. Aqui, ó. Beleza. Eu tenho que ir pra ali. Só que, ó. Aí, ó. Ai, ai, ai. Nossa senhora, mano. Isso. Isso. Ó. Opa, velho. Ó. Ó. Aí, ó. Eu esguichei por baixo dela. Vocês viram que maravilha? Olha lá, ó. Agora é quando ela for pra lá. Ó. Vai. Vai. E aí eu corro pra dentro daquela parada lá e tô no olho dela. Calma. Beleza. Show. 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 Entra. Isso. Agora eu espero ela vir. Venha. Toma. Agora que ela vai ficar doida, meu irmão. É agora que ela vai ficar doida. E aí eu não sei direito pra onde é o que que eu tenho que fazer, né? Aí, ó. É isso aí que é o que é que é sinistro, né, mano? Aí, ó. Aí. Ó, eu... Ai, meu Deus do céu. Vai, bicho. Caraca, mano! Nossa! Eu ia bater nela de novo. Mas ela correu. Cadê ela? Será que ela vai me dar o bote? Pegar de surpresa? Alguma coisa assim? Não sei, né, velho? Acho que... Irmão, acho que eu não deveria estar voltando pra... Caramba, velho. Eu preciso de um pouco de tempo pra eu ver pra onde eu vou, bicho. Espero que ela não volte, né, cara? Se ela voltar, eu tô ferrado. Cara, peraí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que parece... Aí, ó. Beleza. Parece que ela... Parece que ela foi embora. Parece que ela abandonou a missão, hein? Será? Bom, eu espero que sim, né, velho? Ah, moleque. Ah, moleque. Isso, isso. Beleza. Beleza, garoto. Maravilha. Maravilha. Dá uma repousada. Relaxa. Fica tranquilão. Tá legal, tá legal, tá legal. Agora, meu irmão. Ô, cacetaiada é aquela ali, velho? Quem é... Ô, maluco. Ô, meu Deus. Ô, cara... Que isso, que isso? Relaxa. Caraca, maluco. Ô, 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 ô. Hum... Ah, que bicho esquisito. Uma página arrancada do catálogo de ervas de Ashina. Um comp... Um compêndio? De flores de ervas, a semente de lucidez, cresceu naturalmente, blá, 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 blá. Pera aí, meu irmão. Pega aqui o dinheirinho aqui. Beleza. Pronto. Agora eu vou repousar de novo. Pra eu ficar de buenas. E aí, agora você tá fudido, doido. Ah, cacetaiada aqui. Já sou eu. Aí, ó. Ah, mano. O maluco... Ô, pô, velho. Não dá, né, mano? Eu vou ter que ir de novo. Porra, bicho. Deixa eu ir. É bom. Isso é bom que eu tô aprendendo. A movimentação do bicho, velho. Ó. Olha lá, ó. Caceta. Que malandro, né? Que malandro, bicho. Ô, do chapéu. Caramba, velho. Que inimigo é esse, mano? Ó, parece que tem bastante coisa lá pra baixo, hein? Ou melhor, parece que é de lá que eu vi isso, sim. Bom, velho. Tá parecendo um templo. Alguma coisa assim. Eu vou entrar nessa parada, meu irmão. Só que é aquilo. Vamos tranquilinho, tá? Vamos manso. Vamos de boas. Sem... Sem pressa. Sem pressa. A gente tem que explorar. Ó. Já vi uns malucos ali. Vamos lá pra cima. Lá pra cima. Isso. Beleza. Beleza, ó. Rapaz, então quer dizer que tem um... Olha o tamanho daquela criança ali, meu irmão. Vamos fazer um negocinho aqui, vamos? Vamos dar uma olhada melhor nesse ambiente. Nós temos ali um gigante. Mais um monte de idiota. Ali embaixo a gente tem dois. Ali um cemitério. É, meu irmão. Pra cá. Ó, um agachadinho ali. Eu acredito, pessoal. O ideal é eu começar por ali, tá? Vamos lá. Ó, aqui embaixo não tem ninguém. O maluco ali agachadinho. Pá. Aqui não tem ninguém. Vamos lá, meu irmão. Vamos olhar de cima. Direitinho. Porra, bicho. O cara tá bolado porque o cavalo dele tá morto? Merda. Não tinha visto esse malandro ali não, hein? Não tinha visto aquele safado ali, hein? Mas relaxa. Parece que só tem ele ali. Conhado de cinza. Beleza. Aqui parece não ter ninguém. Só aquele maluco ali, andando pra cima e pra baixo. Merda. Joga. É assim que as coisas têm que funcionar, hein? Atenção na hora do abate, hein, meu irmão. Atenção na hora do abate, hein, pastilhinha. Beleza. Tranquilo. Tá com as pastilhinhas aqui já na medida. O que é aquilo, bicho? O esquema é esse. É isso só... Vamos ver. Aqui não tem ninguém. Beleza. Calma, filhote. Calma, filhote. Calma, ó. Lá tem mais uns doidos lá, velho. Opa. Ah, meu Deus do céu. Já ouvi falar desse lugar aqui, hein? Aqui eu acho que é o primeiro boss, se eu não me engano. Pô, bicho. Mas aí é que é tenso, né, mano? Como é que eu vou nesse cara, assim, sem ter uma paradinha pra eu estar, né, me protegendo, salvando e tal. Aqui parece que não tem ninguém. Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo. Eu tô querendo ver se não tem por aqui. Aqui. Tô querendo ver se não tem por aqui nenhum altar, né? Ó, o gordão ali, velho. Me parece até que ele fica olhando pra cima, né, cara? Eu tenho que matar aquele doido ali e o gordão. Eu tenho que matar esse gordão, mano. Porque eu acredito que ele é o que vai dar mais trabalho aqui dessa rapaziada. Ó. Aquele maluco ali. Esses dois, mano. Vai lá, vai isso. Beleza. Beleza. Calma. Maluco. Ali em cima. Esqueci que tem mais um. Aqui, ó. Aí ele ali, ó. Beleza. Caraca, eu tinha esquecido desse maluco, velho. Vai. Calma. Calma. Show. Beleza. Tô indo bem. Tô indo bem. Agora o que eu vou fazer? Ó. Suave. Suave no cantinho aqui, ó. Ó. É ruim, hein? Aqui ele não vê papai, não. Não vê nada. Parece que tinha um maluco ali. Ó. Aqui ele não vê papai, não, ó. Ó. Tchau. Show. Agora, meu irmão. É pegar. Infelizmente, eu não vou conseguir pocar os dois. Deixa eu ver qual dos dois é mais promissor. Acho que aquele de chapéu ali deve ser mais brabo. Ah, quer saber, meu irmão? Deixa eu ver se eu não consigo pocar nenhum deles daqui, ó. Dá um de frente pro outro, né, papai? Então, vambora. Toma. Agora eu e você, garotão. Só vem. Toma. Limpei, meu irmão. Limpei sem tomar um teco. Agora eu vou recolher aqui. Essas belezocas. Opa, din-dinzinho, ó. Pô, dava até pra eu me malocar aqui pela... Pela paradinha de sucesso. Show de bola, meu irmão. Show de bola. Beleza. Beleza, véi. Vou fazer o seguinte, meu irmão. Agora é ir lá naquele boss lá, né? Eu sei, cara, que ali tem um boss que eu já vi no gameplay dos outros. É aquele cavaleiro... Cavaleiro... Sinistro. O maluco é brabíssimo, véi. É brabíssimo. E pelo que eu vi aí... Ó... Pelo que eu vi aí... Não tem salvação, não, véi. É lutar contra ele... E seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vamos tentar pelo menos uma vez. Vamos tentar pelo menos uma vez. Aí, ó. Ó o garotão aí. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Vamos tentar entender a sequência dele. Como é que ele ataca. Caraca. Ué, até que não lancou tanto assim, não. Vamos lá. Não. Caramba. Não entendi esse ataque dele, não, hein. Mas tá tranquilo. O que é que ele ataca? O que é que ele ataca? Merda! Cara, eu acho que ele ataca. Eu só não entendi, véi. É... É... Ah, abusei. Caramba, eu tava defendendo, hein? Merda, não deu pra esquivar, velho. Ah, pô, ele me pegou. Eu, eu, pô. Arriscado, hein? Bom cenário, ele atrapalha pra caramba, velho. Caramba. Cara, ele não é difícil não, tá? Ele não é difícil. Ué, ressuscitei de novo? Ó. Ah, eu vacilei, velho. Deixa eu refor a minha... Cara, a minha parada tá quebrando, hein, velho. Ah, eu apertei o desgrama do negócio, não foi. Pô, mas que doideira. Você viu o revivir três vezes? Então, pessoal, beleza. O que que eu fiz? Em off, eu tentei mais uma vez. Eu pensei, pô, velho. Ah, vou tentar mais uma vez em off. Qualquer coisa, eu gravo essa desgrama. Então, o que eu fiz? Já fui direto nele. Porque, sinceramente, cara, Não achei muita dificuldade, não, sacou? Não achei. Achei, na verdade, os golpes dele, eu achei muito... Muito cronometrado. Você consegue... Ele é bem previsível. Entendeu? Então, o que eu pensei? Meu irmão, vou defender mais dessa vez. E é isso aí. Ó, o garotão vem de bicho. Já travei logo a defesa. E vamos embora, meu irmão. Vamos pro fight. Já tentei, pelo menos, dar uma porradinha nele E consegui dar duas. E outra coisa também. Eu percebi que a minha porrada Acaba tirando um HP bacaninha dele. Então, vem. Ó, ele bate duas vezes. Três. E aí, eu consigo dar três porradas nele. Três porradas é o limite. Só que, se eu conseguir esquivar Nesse último golpe dele, Aí, eu consigo dar quatro porradas. Essa estratégia aí, quando ele se distancia E você joga o gancho nele Quando você estiver chegando perto Você já consegue dar mais uma arregaçada boa. Aí, eu lanchei, meu irmão. Ele foi pra longe Estou eu apertando já o gancho. Ele se aproximou Travei Consegui defender numa hora boa ali. Olha lá, ó, o gancho. Olha o gancho. Eu apertei a desgrama do gancho E não foi, velho. Aí, tá tranquilo. Tá de boa. Tomou um negocinho pra relaxar E eu fui, ó. Chegou perto, já chega dando aquela arregaçada, meu irmão. Olha o sangue dele como vai igual a água. O problema é isso aí. Não tenta esquivar desse terceiro golpe, meu irmão. Não tenta porque é mais garantido você defender. Entendeu? Lógico. Se você conseguir esquivar Vai ser maneiro. Aí, eu me apavorei aí, ó. Tomei um monte de porrada à toa. Né? Fui com muita sede ao bote. Mas lá, eu consegui arrancar uma dele. O problema agora, né, velho? É que... Tô sem HP, né, mano? Mas... Não vamos desistir, não. Ó. Toma. Olha lá. Cheguei e dei duas e três porradas nele. Começou a pular. Ele dá dois pulão. Defende essa desgrama, velho. Fica perto. Um. Dois. E, ó. Consegui esquivar. E tomei na bundinha, né? Aí, na verdade, não consegui esquivar, né? Mas, beleza. Revivi. Olha, ele se afastou muito. Não consegui jogar o gancho pra pegar ele. Mas agora eu consegui, ó. Toma. Um, dois, três. Sacou? Três porradas. Ó. Um, dois. Ó o porradão. Três. Defendi. Consegui dar mais duas. Três. Ele foi lá e deu uma panguada. Aí eu fui às forras. Foram seis golpes aí ao todo. Tranquilo. Tá vendo? Ele é fácil, pessoal. Não é difícil, não. Defende. Só que tem uma hora que ele se distancia muito. Aí parece que a... A mira sai dele. E aí ele sai um pouco da minha visão. Do meu raio de visão. Aí aconteceu de novo, ó. Olha lá. Aconteceu. Tá vendo? Aí eu... Ele me pegou pelas costas. Só que travei nele de novo. E vambora. Muita hora nessa calma. Defesa. Olha lá, ó. Nessa hora aí eu até ataquei errado. Mas eu dei sorte que ele deu essa cambaleada. Vambora, ó. Ficou longe. Gancho na cabeça e já chega arregaçando. Mais três golpes. Quatro, na verdade, né? Só que aí quando eu fui olhando... A postura dele já tava bem laranja lá em cima, ó. Eu acabei ficando empolgado. E a minha postura também já tava quebrando. Aí eu fui as porras, meu irmão. Ha ha, moleque. Toma. Não apertei o botão. Como é que eu demorei? Quase que eu esqueci. Ha ha ha. Ha ha ha. Mas beleza. Prontinho. Olha lá, ó. Tomei uma lambida do cavalo. Vai lamber outro, meu irmão. Aqui é macho. Sai fora. Ha ha ha. Mas ele não é difícil. Ele é muito mais fácil do que esses mini-boss que eu ando pegando por aí. General sei lá das quantas. Bem mais simples, pessoal. Bem mais simples mesmo. Aí eu peguei, né? Dei uma olhada. Pô, esse campo de batalha é muito grande. Tentei até voltar. Porque eu fiquei com um pouquinho de medo de avançar. Tentei voltar para salvar. Mas a gente não consegue depois acessar o próximo... De onde a gente veio, né? Então eu dei uma procurada aí do lado. Olhei, olhei, olhei. E não achei nenhum ponto de save, né? A tochinha. Quando eu cheguei nesse canto eu vi. Oh, maravilha. Aí parti em direção a ela. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Agradeço de coração a você que acompanhou. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Nós temos vídeos de segunda a sexta. E se você já for inscrito, muito obrigado, meu compadre. Tamo junto. Então até o próximo vídeo, pessoal. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.